Beleza, agora eu tenho que deixar esse cabelo descansar Mas já fez um ótimo estrago Então volta pra cá mesmo Até poderia ir pra Barakvar agora, mas ele está muito machucado Resolução automática não perdoa Prepara-se para a batalha que vem Gostos de cor O meu último momento Glória para cor Mais aí, Clã Grunge Encontre o sangue do sangue Demônios! A destruição se espera A matança começa logo O caos precisa de portas Peque para minhas bênçãos Se o bicho tem a esquerda para o escolhido que já deu né Você Senhor de cor Você Entra aqui Vamos ver se eu te embosco esse cara aqui Exaltado com a glória Deixe eles virem para nós Descara A cavalaria está recrutada Beleza Vamos pegar agora a escarinha aqui Malgar Eu acho que deve ter Skaven aqui Perfeito E aqui também com certeza tem Pela hora eu pego um desse daqui que o planeta global esta corretionado Senhor, majestia Talvez o sangue, ela vai se espelhar Pelo menos os dois não fizeram colonizar de volta aqui a região Na real um deles esta tentando sair daqui, os dois voltaram Deixa eu trazer o Drashoa para brigar com eles É nem se oferecer para brigar com todo mundo que ele odeia O sangue sabe o que o rei dos peixes disse no discurso Bom dia meu povo Aí é complicado Vitoria pica, não morre ninguém, então tchau Tem muito morto pra matar ainda Nossa, não morre ninguém, mas teve um cara ali que passou mal Calma ai Quem é esse que quase morreu? Nossa, eu tava toda a vida inteira Não Cacetada Tem muita reposição né, só ainda de spoiler De boa De boa Currar Será que eles colonizaram aqui de novo? Não, então Direto para o altar do rato chifrudo Demônio do Fazwell Tem muito louco Tem alguma coisa ali Mas não tem muita... Não tem muita reposição né Tem um cale do rato para o príncipe Verde, príncipe Dá uma união úmida Adormentos Alguma região que tem construção de economia para fazer? Perfeito Esse aqui pode tirar, esse aqui deixa, coloca isso daqui, guarda-se através de recursos, depois põe a guarnição Espinha Na real aqui dá para colocar sim, dá para colocar esse daqui Sudemburgo também tem recurso, vou deixar o level 3 então, colocar depois Porque porto vai dar bastante dinheiro aqui Porto correndo aumentada Ok, acho que nesse turno é isso Então Malaquita Não quero nada com você não Não quero nada com você não Amor Não quero nada com você Eu vou deixar o seu tempo Um dia Um dia Um dia Um dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legal essa campanha que eu tô de turno 140 e pouco já mas pra mim nem parece E aí E aí Então de boa ainda ainda tá divertido pisotear geral E aí E essa altura da campanha provavelmente já estaria enjoado já E aí E aí É que essa mecânica de você poder acender os demônios é muito bacana Essa aí Toda faculdade de Guerreiro do Caos a graça é essa pra mim Você realmente tem uma recompensa pro seu senhor Tá desempenhando bem nas batalhas Verificando mais forte e tal Ganhando visual Deveras único né Pelo menos enquanto não estiver repetindo Mão Sanguinetes morreu Servizar do Conclave lá de Zarnagrund também Minha da Pedra Marca Atacação da Destruição Mão Sanguinetes morreu Beleza Mais um minuto e fecha a província Vamos fazer outro grano de Kranz aqui agora Eu vou buscar o Skarbrane, já que o Kranz está longe pra caramba Por favor, Kranz, por favor Vou até colonizar isso daqui Essa província parece de veras promissora pra ganhar dinheiro Lord of Kranz, deixe ninguém me opõe Me Unleash me Must murder Slaughter Rejoice Praise Herald of Dawn Boiling Raid Por favor God, rápido, rápido O demônico O reserva de Karakirn sumiu? Tinha um reserva de Karakirn aqui Tinha uma emboscada? Por minha mão demoníaca Porque não pulou pra cá, senão não estaria vendo Não pulou pra cá também Não desceu aqui Ué Os caras simplesmente evaporaram, mano Descobriam 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 Antes da batalha Caosidade E o poderoso Descobriam Daqui a pouco está chegando a hora de brigar com os elfos Os caras não queriam O galerinha chata Króthula Quem é o meu hoste? Seria bom pegar mais uns esmagadores de Karakirn para o exército Mas vai demorar muito para recrutar Aqui pelo visto o Skrull que se escondeu aqui Descobriam Exatamente O jogo que é tirar minhas Minha sanguinária, então vou ter que lutar lá rapidão Aqui eu devo pegar a cidade só para colonizar o resto depois Eu não gosto muito de atacar a cidade dos Skrulls Justamente por esse ponto aqui Esse ponto tem 6 torres Mas o mod que eu uso de não poder ficar construindo sem parar É de boa Mas quando eu não tinha esse mod Essa era a pior cidade para atacar Porque toda hora que você ia chegar perto aqui Era uma eternidade para você lutar E 6 torres ficaram te metralhando Meu amigo, era muito chato Por onde que eu posso atacar essa belezinha? Pela ponte aqui é massa 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 Pela ponte aqui é raiva Pela ponte aqui é massa Pela ponte aqui é rasa E aí O que é isso? Tchau, tchau. Eu vou precisar dar uma atenção dos morteiros antes de eu seguir meu caminho aqui. Levanta voo meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Vou sair da imagem. Vou sair da imagem. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí SLAVE THEM! Sim... VOREN! 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 É, se ficar parado tomando tiro, realmente vocês morrem. Essa parada já foi. Mas tá de boa, vocês já irão vai ser trocados mesmo. Eu tinha mandado eles atacar até a cara de dois vezes, que parada. VOREN! VOREN! Burst Toboniro! massalom comra! Exgerid 10 Onde está a sua vez? Onde está a sua vez? Onde está a sua vez? Sculptor! Sculptor! Está a sua vez! A sua vez estávamos juntos! Boa! Boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou deixar o próprio... Malgar, velho Esse cara não está aproveitando essa arma que ele tem Malgar já era pra estar com um dano altíssimo Escuta aí que já é bem forte sem ela Diferente do escuro... Ajuda o Pai... 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 É... Ajuda o Pai... É... eu acho que eles já vão pra 1.700m Tem esse negócio, tá ótimo Malgar pra ganhar upgrade aí Tá, aqui eu vou devastar também A princípio Agora a gente coloniza pra poder Ocupar as ruínas depois aqui Antes que os elfos peguem Pesticida, mesmo imposto no seu cajado pavoroso Que espalha doenças e esploros Está destinado a sofrer a punição suprema Contou o Sr. Scrook, moneda de esgaste provocada pelo pântano Contra o primeiro signo para o inimigo local Tá, deixa eu pegar a espada corrente Então fica pra vocês daqui E aí você pode ficar com a É, basicamente com esse daí Já equipou sozinho Supremo, Deathbringer Tonage Pega esse daqui Pega esse daqui Pega esse daqui Pega esse daqui Tá, você já tinha mexido Galo cego Tá vindo uns caras aí Mas ignora Vamos pra um monte de presos do dragão aqui O importante é destruir a província Depois a gente pega o resto que sobrar Você Altar do Hatshufrudo Vamos lá Com certeza deve estar com eles também Né É, acho que foi daqui que o Scrook já saiu Pode pegar esse daqui O Cão Tchau O Cão Exaltado É, acho que é um monte de presos do cão E é o principal da província É, acho que é um monte de presos do Cão O Cão É, acho que é um monte de presos do Cão É, acho que é um monte de presos do Cão Eu vou lá O Cão Um homem se espera! Olhe antes do suicídio! O herói do Coram! Eu vou te dar uma balada neles! Eu vou te dar uma balada neles! Mas beleza! Eu vou te dar uma balada neles! Você vai me dar uma balada neles! É melhor isso aqui para parar de apitar né? Não, mas é 10 mil é muita coisa! Aqui dá para melhorar o ouro, já ajuda! E... E... E o resto aqui também! Aqui o recurso só em Vardanos, não dá para construir! Vardanos e Vorak né? Com dois recursos, provavelmente vai dar muito dinheiro! Esse aqui também... Ah, não tem uns... Ah, tem dois também! Tempero... É que não tem o símbolo aqui na Inlíbaras? Tem o símbolo... Não, não tem nem o símbolo aqui! Hã? Por que que tem tempero aqui se não tem nada aqui? O maior cara que tem, tipo, joias aqui... O ícone... Sei lá! Enfim... É... Tem um outro cara que eu acho que eu não mexi! Vamos mexi! Não mexi! Tá, passa o turn aí! Eu vou tentar usar aquele exército ali da ruína para fazer o ritual de devastar a cara da caráquera! Pronto, agora eu não estou mais na escuridão! Pronto, agora eu não estou mais na escuridão! Pronto, eu vou tentar cobrir seu sangue e tirar sua sangue! Você tá longe pra caramba de mim, Sumocefador! Relaxa velho... DEMONS! Onde está ele? DEMONS! Onde está ele? Onde está Dallas? Os fracos são fortes. Os baratos são fortes. Onde está a nossa espécie de água. As irem de água. Uma vez de água, ela chega por dentro da água. As irem de água. Os baratos são fortes. Amém. Amém. Ok. Que... Apareceu algum exército do império? Nossa cara, a império está tomada por elfos. A parte boa é que a Teolónia deve estar vazia. Fica fácil para a gente invadir lá. Só tem dois exércitos perto aqui. Não tem muita gente aqui ainda. Rapaz... Achei que tinham poucos. A mortalidade... Talvez... Aqui em Dorf tem skin, velho? Eu vivo por um... Sim... O sangue... O sanguíneo... O sanguíneo anda... O sanguíneo... Que tuba perdido mas agora eu achei. Ok Tá bom, agora leva meus dois sanguinários embora Que maneiro Outra fortuna para cor Khorne... O reaper Lord of Khorne... Seguindo para a batalha Blood Lord of War Para a guerra O reaper O reaper Fecha antes da batalha Deixe a inflação começar Um artefato Deixe a inflação 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 Estava querendo bater nos elfos agora, mas sinceramente quase Vamos lá, tudo soco cheio dos caras pegarem as idades que eu estou devastando aqui Eles eram só de pequena ainda Botei a capital deles lá em baixo Minha! Slaughter! Made manifest! Ah! Punish! Vamos colocar esse daqui, que é aquela habilidade que vai aumentar o nosso dano de arma Quem falta? Galo cego Vamos levar a sala pelo que está apanho Liberar a facção de Nergul Hummm, não Eu vou ver em Khorne Khorne's lightest Love and hate Pode colocar para você aqui Khorne Khorne Graças ao furioso poder da Khorne Os seguidores do deus da matança podem repelir os feitiços inimigos Assim as magias explodem nos rostos dos feiticeiros E vocês podem colocar aqui Estou abrangente Khorne E você Eu vi que não tinha ninguém O que eu vi que não tinha ninguém E a Khorne Vamos subindo para cá então Vamos subindo para a guerra Abraça o balanço Eu vou fazer isso brutal Pode devastar essa cidade também E vamos a Bretonnia agora Pega ratos Esses ratazanos subterrâneos não passam de uma peste que precisa ser exterminada Contra o seu vitório sobre os Skavens várias vezes Pedença mais 5 ao lutar contra os Skavens E vamos para cá agora Pode colocar aqui o TMD renomado Para a manutenção do seu exército Eu acho que não falta ninguém agora Pega uns 2 minutadas desse aqui também O melhor dos Skavens O melhor dos Skavens Os Skavens Não precisa ser usado Mas o melhor dos Skavens Os Skavens Olha que tal Mas pode mudar bem rápido, né? Vai saber. Aí pode pegar, tem problema. Nossa. Olha, imagina você perder três carnosauros e um herói pra essa conversa que eu tava aqui, velho. Realmente triste. Realmente triste. Ah, o cara vai precisar da gente aqui. Beleza, pode resolver automático. De vez em quando vai voltar uma galera viu, mas a gente ataca de novo. Viva, entre aspas. Viva, entre aspas. Viva, entre aspas. Tô realmente surpreso que o Cracadrack tá vivo ainda. Considerando que o caos já tá quinkis leve e o Cracadrack tá lá em cima vivo ainda. Não é pouca coisa. É aquele único pontinho verde ali em Norseca que vocês tão vendo ali em cima. Verde água. Aqui no caso, né? Pra quem não sabe. Torre da Pedra Mina. Mais uma província pra nos dar até corpo a corpo. Ah, nossa, nós temos bastante cidade aqui ainda. Tem quatro cidades. Achei que ia ser mais rápido. Mas de boa. Mas caber a gente tá mais um turno recrutando aí. Antes de fazer alguma coisa. Com certeza a facção é a mais divertida de brigar, velho. Mas vamos lá, né? Eu vou tentar fazer uma emboscada aqui que provavelmente não vai dar muito certo. Conceal para matar. Exaltado com o Flotter. Com o seu nome, eu vou. Escarcer já está pronto, eu vou te mandar pra ajudá-la contra os Elfos. Porque essa aqui debaixo já tá praticamente contra-golada. Malgar. Você não alcança ali ainda, infelizmente, mas vamos descendo aqui. Vou terminar de destruir esses Elfos. Tramp. Você. Dá pra gente atacar esse cara aqui. Tá no nosso caminho. Recoou pra dentro da cidade, ou seja, ele vai ter que atacar a cidade. Preparante pela batalha, certo? Eles não são inimigos. Ah, pronto. Tá aqui, o cara tá full de novo. Mas ainda assim foi bater nele. Ok, e a gente vai agora subir. Ou não, já que tá vindo um cara aqui né. Acho que tem que começar a subir para aquela volta, vamos ver. O que mais que eu posso buffar do seu exército? Signolento. Ah, corner. Você que tá na lustra. Essa província aqui, Chilanguapec que é o local principal né. Que é onde a gente estava antes. Já vamos pegar esse lugar aqui. Está chegando o momento de liberar mais um sangue inolente, quer dizer, mesmo por isso o demônio. O do Kuhar aqui. O demônio que faz o L. Você vem vindo pra cá. Minha mão demônica! Trabalhador de morte! Fulcro! A invasão dos Elphos é a mais ridícula. É muita gente no mesmo ponto. Um caminho impossível! Meu amigo! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez... Onze com o que correu aqui. Onze exércitos. Doze... Achei do Orion. Muito bom! Boa sorte pra entrar até o Lorin, pra acabar com a invasão. Tá, a gente tem vinte e seis mil pra gastar. Deixa eu ver onde que dá Essas aqui não, quero ficar em questão de recurso e de aumentar a renda do lugar Tipo esse daqui Tileia não tem recurso Aqui tem Vardanus Inclusive aqui dá para melhorar o porto level 5 Tá Para por aqui senão né Cora 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 O Daniel está embaçado, o cara atravessou o mundo para chegar aqui, mas o Arkham deu uma limpada para ele chegar tranquilo, normalmente ele não consegue vir tão longe assim. O Daniel está aqui. O Daniel está aqui. Ah tá, a minha boss que ela falhou, os caras trouxeram 4 exércitos para eu ir. Olha, eu vou ser bem sério com vocês. são quatro full stacks de elfos, quatro. Um desses stacks apenas, que é o esse último aqui, a gente tem três, seis, nove, dez cavaleiros de falcão, ou seja, a gente tem 180 flechas que vão cair na gente aí na batalha. Todas as suas unidades são lendas, isso eu tô falando só do último exército, tá? Além disso, esse último exército também tem nove grandes águias. E eu não tô nem contando o resto aqui de arqueiro. Se o jogo tá me propondo uma vitória, e eu tenho a oportunidade de matar quatro full stacks dele de uma vez só, eu não vou dizer não. Mas eu vou salvar antes porque, assim, vai querer muita gente, meu amigo. Mas vamos dizer, vai ser isso aí, cara. O que a gente puder resolver automático, a gente resolve, porque sinceramente eu tenho zero paciência pra esse tanto de arqueiro. Eu quero saber como é que eles trouxeram quatro aqui, velho. Tô bem curioso. Porque tinha dois na montanha lá em cima, dois perto de mim realmente, e tinha dois em Ateolóren. Não sei de onde veio os dois outros, né? Se foi da montanha ou de Ateolóren. Pois é, esse aí eu só ia poder ficar olhando pros caos de falcão, né? Muito legal. Tem que fazer um exército com 19 furias do caos pra ir atrás deles. Minha furia do caos ainda assim é papel pra caramba. Absolvição. Incapaz de aceitar a derrota humilhante que sofreu séculos atrás, um semelhante supume a própria fúria avassaladora. Espontaneamente explode, formando uma chuva de tribos fumegantes. O dedo da matança recompensará esse tributo involuntário. Pode ser esse daqui. O importante é que ele tá vivo. O importante é que ele tá vivo. Atenção em fundo. Atenção em fundo. Atenção em Wenn. Atenção em fundo, prínci powertem. Com o Wigit vocês tem guerra né? Arriscado montar exército aqui tão perto do inimigo, mas vamos aproveitar e fazer umas alterações aqui Não, peraí, não dá certo Boss É vindo pra cá mesmo, quero destruir o cara aqui, vocês vão ficar pulando pelas montanhas aqui, não acaba nunca Passos do fogo negro, há tempos a espada de dois gumes do passo do fogo negro é a maldição e a salvação do império Sobretudo nas rotas comerciais, nos penhascos negros ecoa um longevo legado de triunfos improváveis e derrotas avassaladoras Vem! O que vem! 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 Vem para a maldição! Primeiro, para a batalha A tempo não está certo Quem precisa atingir? Para Khorne Khorne's brilhante crusade Seize! Khorne, majestu! Supremo! Death, Brenna! Agora é a hora! Não! O Zerg do Torgon está bem machucadinho Skulls para o Skull Throw! Eu vou liberar ele Eu acho que ele faz alguma coisa Com esse nome ai é muito bom Lord of Rage Sexta slaughter Raise as banners Pode colocar aqui TBD Renomado Hum... Galo Cego De fato eu ameaçava ir para cá e fiz todos execuarem Ainda assim são 3 full stacks contra um único meu Guardião do Throne Não, mortal Não Go! Eu vou esperar mais um turno para ficar full Aí depois eu dou a cara ali para a gente brigar com eles Eu acho que dá Você... Opa Boa tarde senhor Um monte de ratatralhadora Não Um monte de ratatralhadora Vamos chutar esse cara daqui também Matar! Vem! Slaughter! Pica porque bicho só tem projecto aqui Eu ainda tenho invocação né? Perfeito! Chaos Warriors! All the dark gods! Contem-se Fico-lhe exaltado Exaltado o que é do Senhor! Parece que também está na montaria Fico do ladinho aqui Que eu vou precisar realmente Fique bem espalhadas aqui para a gente chegar perto deles Senão a gente não chega Vamos lá Temos uma albubinação na Falsa Infernal. Temos uma albubinação na Falsa. 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 Temos uma albubinação. 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 Agora sim, bem ideal. Obrigado por não falar sobre mim. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.